Valendo então! Estamos no ar, assim espero, vamos conferir. Vamos conferir. Tcharam! Tcharam! Beleza! Então... Olha só! Avisando o pessoal do grupo, pessoal da lista de transmissão. E vamos para o que interessa. De certa maneira... De certa maneira... De certa maneira... O incidente, que confesso que não entendi, mas enfim, o incidente do vídeo anterior... Me deu uma ideia, achei interessante a gente, nos finais de mês... Gravar com aquela identidade visual ali. Isso também para mim tem uma certa volta às origens. Porque no início do trabalho, a gente não tinha o layout próprio MJG. Dá para fazer um primeiro slide com a nossa marca e tudo mais. E posteriormente aí, colocar... Gostei muito da ideia, enfim... Meus amigos... Algumas falas... Que não surpreendem ninguém que está aqui... No meu trabalho... Conhece a minha forma de pensar, de agir... De me manifestar... Mas que sempre que se faz um vídeo... Sobre um conteúdo que, de certa forma... É diferente do habitual... É diferente do padrão de trabalho que você estabeleceu... Quando o seu trabalho tem um padrão... A gente tem que dedicar um tempinho para fazer essas considerações iniciais. O vídeo que você assiste a partir de agora... É... Uma projeção... Não é um palpite... É uma projeção do que o mercado brasileiro pode apresentar... Na temporada de 2022... Que já começou a vida... Uma semana atrás... A gente estava comemorando a chegada do ano novo... Já passou uma semana... A vida continua... As obrigações... É assim que a banda toca... Matar um leão por dia, como diz o Nelson... Mas... Assim ó... Falar sobre o futuro... Sobre aquilo que as montadoras... Vão fazer... É uma coisa sobre a qual eu sempre guardo uma certa distância de segurança... Eu acho importante fazer assim... Porque quando uma montadora... Promete... Promete o lançamento de um carro... Não significa que esse carro... Virá... Para começo de conversa... Se quer que ele exista no futuro... Num mercado lixo... Num mercado lixo como o brasileiro... E também tem outro detalhe... É... Começa a se criar uma série de teorias... Ah... Porque o carro vai ser de não sei que tamanho... Vai usar não sei que tal motor... Vai custar... Tanto, tanto, tanto... Gente... Olha... Me desculpa... De uma vez por todas... Tá... Eu quero... É... Um dia... Chegar a conclusão... Que eu não preciso mais falar certas coisas... Que quem procura certo tipo de coisa... É... Todo mundo pode... Perfeitamente... É... Reservar um espaço... Da sua agenda... Do seu tempo livre... Para assistir o Kaname JG... E um outro tempo livre... Para assistir outro tipo de coisa... Completamente diferente... Que de repente... Vai até na direção contrária... Sabia... Ninguém vai ficar ofendidinho aqui... Por causa disso... Até mesmo para que você possa fazer aquela... É... Relação... De tese... Antítese... Muito importante fazer... Então... Às vezes... Alguém vem aqui... E me vê... Me ouve falar certas coisas... E vai num outro... Site... Num outro canal qualquer... E vai ouvir algo completamente diferente... Do que eu estou dizendo aqui... Quem está certo... Quem está errado... Muitas vezes o tempo vai se encarregar de dizer... O... Estilo de trabalho que a gente tem... Minimiza a margem de erro... Mas não... Zera... A margem de erro... Eu erro pra caramba... Nas minhas... Análises... Existe erro... Mas o que não existe aqui... É o compromisso com o erro... Que é você... Desenvolver uma... Uma teoria... Você... Sentir a necessidade... Para você querer mostrar... Que você não erra... De você morrer abraçado... Com uma teoria... Estapafúrdia... Você nunca vai me ver fazendo isso... Mas assim... Grande parte... Dos cenários possíveis... E que podem ser pintados agora... Para a temporada... Para a temporada... De 2022... Depende... Da... Concretização de fatos... Que eu... Não faço... Nem questão... Nem a menor ideia... Se realmente... Essas montadoras... Vão... Botar... A termo... As suas promessas... Então... A gente vai... Para já adiantar o assunto... A gente vai falar... Sobre... A evolução... Das francesas... Né... O... O ataque... No bom sentido da palavra... Das marcas francesas... Perante... Acaou a Chery... Num primeiro momento... E... Dependendo das condições... Nissan... Etc... E tal... Depende... Disso... Que venha... Por exemplo... No caso específico... Da Citroën do Brasil... Sem o novo C3... Bem colocado... Bem precificado... Agressivo... Com marketing... Nada vai acontecer... Então... Não adianta... Não cabe a mim... No dia 8 de janeiro... Vir aqui... E ficar falando... A Citroën vai assumir o oitavo lugar do mercado brasileiro com o C3... Porque se o C4 Cactus... Que é um carro bem esquisito... Consegue o que consegue... Com certeza... Com o C3... Precificado... Adequadamente... Agressivo... Competitivo... Bons motores... A Citroën tem totais condições... De... Atropelar... Dependendo das circunstâncias... Inclusive a Peugeot... Eu tenho a garantia... Que o C3... Esvirar... E virar... Da maneira como eu estou falando... Não... Tenho... Ninguém... Tem... Tá... Outro dia eu estava lendo... Um... Um... Artigo... Sobre um... O artigo... De um jornalista... Que acompanha a Fórmula 1 há muito tempo... E ele estava contando basicamente isso... Que... Na off-season... Dada... A falta... Gritante... De assuntos... Que pudessem ser publicados... Assuntos verdadeiros... Verdadeiros... Que pudessem ser... Qualificados... Para isso... É... É... Os caras criaram a história... De que o... Schumacher... Schumacher pai... Ele estava se movimentando... Para comprar a equipe Sauber... Na época... E a notícia era totalmente sem fundamento... Não tinha embasamento... É... Concreto nenhum... Mas era um exercício de imaginação... Que para quem estava... Acompanhando... É... Não era... Absurdo... Então... O que que esses caras... E em grande parte... Divididos aí... Entre... Canetas de aluguel... Gargantas de aluguel... E... Meros picaretas... O que que os caras fazem? E a gente já falou isso aqui... Milhões de vezes... Não está acontecendo nada... Não vai acontecer nada... A montadora não tem sequer... Às vezes um plano... Para... Produzir determinado tipo de carro no Brasil... O que que os caras fazem? Os caras pegam informações... Que estão circulando na Europa... Que estão circulando no Japão... Na Austrália... Nos Estados Unidos... Que seja... E aí... Plantam... Começam a plantar... Uma... Uma indústria... Palavra da moda... Uma indústria de fakes... Que para a montadora... Também não é ruim... Porque... Eles estão... Ganhando os criques... Com esse tipo de notícia... Sem encabimento... E para a montadora... Também não é ruim... Porque a montadora... De certa maneira... Se mantém... Ativa... No imaginário do teu público... É... Porque a montadora... Não é time de bola... Ninguém vai poder ir... Na porta da fábrica... Na porta da sede... No Brasil... Cobrar... Você imagina... Meia dúzia de malucos... Indo até... E vagabundos... Né... Indo até a porta... Da Citroën do Brasil... Que eu acredito... Que seja ainda em Porto Real... É... Com faixas... Reclamando... Porque o novo C3... Ainda não foi lançado... Felizmente... O mercado automotivo... Tem muito idiota... Mas a coisa não chega a esse ponto... Né... Menos mal... Nós lidamos com idiotas... Mas a coisa não é tão gritante assim... Então... Grande parte do que a gente vai falar aqui... Depende de coisas que nós não sabemos... Se vão acontecer ou não... Mas quando eu digo... Não sabemos se vão acontecer ou não... Não fique você pensando... Que é desinteresse da minha parte... Eu garanto pra você... Que... Na gestão local... De muitas dessas montadoras... Eu garanto pra você... Que na gestão local da Ford... É... Muita gente foi... Pego de surpresa... Com o anúncio de quase um ano atrás... E que o brasileiro não consegue... Superar... Toda vez que eu... Chafurdo no lixo... Que são... Os fóruns aí... De... Sites... Que falam sobre carro... Existe uma dor de corno do pessoal... Ainda muito grande... Relativo... A saída da Ford... Do Brasil... É uma coisa que assim... É assustadora... É... Eu vou fazer uma paradinha... Como o vídeo é ao vivo... Eu vou fazer uma paradinha... Coisa de 30 segundos... E volto já... Não sai daí... Voltamos meus queridos... Então assim... Não há... Qualquer... Qualquer razão, qualquer razão para a Alvoroço. Mesmo que fosse um lançamento impactante de uma marca poderosa, de uma marca que tem volume, como aconteceu no caso 2021, finalmente a Fiat lançou um crossover em terras brasileiras. Lembrando também, isso é uma fala antiquíssima da minha parte, existe preço, existe conjunto de versões, que o americano chama de trim, existe isso, não existe, então esse carro não existe. Ah, mas houve um lançamento, houve isso, houve aquilo, eu sinto decepcionar, esse carro não existe. E se ele não existe, não há razão para a gente que é da área comercial, mas não é funcionário de montadora, muito menos putinha de montadora, para a gente ficar aqui desenvolvendo um raciocínio sobre coisas que não existem. Meu hemisfério cerebral esquerdo é dominante, eu não sou um cara que tem muita facilidade em exercícios de imaginação, eu não tenho essa capacidade saltada, algumas outras pessoas têm, e estão no direito delas. Agora, quando alguém tenta trazer esse tipo de coisa para cá, eu não tenho nada o que comentar, e se torna uma coisa irritante, porque a gente está falando sobre conjecturas. Então, fazer o conteúdo dos cenários, para mim, é um desafio. Para mim, é um desafio. Mas você vai ver que a forma como a gente aborda, não é igual a desses caras, e não significa que eles estejam errados. Talvez eu esteja errado. Eu atrairia muito mais público para MJG, se me dispusesse, se colocasse a minha credibilidade a prêmio, tentando lançar esse tipo de falsa notícia. Infelizmente, senhores, cada um oferece aquilo que tem, e o que eu posso oferecer é exatamente o que eu entrego. twitch.tv.mjgconsultoria Para você que está assistindo esse vídeo depois, esse vídeo está sendo gravado, está sendo lançado ao vivo, na manhã de sábado, dia 8 de janeiro, você que assiste depois no YouTube, no Antigo Canal 2, saiba que, com a sua inscrição, sem pagar nada, na Twitch da MJG, você tem acesso a esse tipo de vídeo na hora que ele é lançado. Então, olha só. Eu dividi as 12 marcas, que é outra coisa também. Ah, a BMW, uma hipótese, né? A BMW vai lançar um carro assim, assim, assim. Isso é suficiente para essa montadora entrar numa briga com essas 12 aí? Não é? Então, não tem motivo para que eu fique aqui. Ai, a montadora Volvo vai abrir uma fábrica, que não é o caso, tá? Mas a Volvo vai abrir uma fábrica no lugar tal. Quando abrir, quando isso impactar, é o mesmo raciocínio que eu acabei de falar. As 12 marcas são divididas em 5 grupos. Esses 5 grupos nada mais são do que as disputas por posição que a gente costuma verificar no mercado brasileiro. Então, nós temos o Big 3, que é o grupo composto por Fiat, Chevrolet e Volkswagen. Um grupo meio que separado de Hyundai e Toyota. Outro grupo, Jeep e Renault. Outro grupo, Honda e Nissan. E aí você tem a Chery e as francesas. Quanto à divisão dos grupos, é preciso que se diga o seguinte. Pode acontecer, porque você se lembra que o segundo grupo, ele era um condensado de quatro marcas. era Renault, Hyundai, Toyota e Honda. Isso 2, 3 anos atrás. A Jeep superou a Honda no fim de 2019. E foi embora. A Honda ficou reduzida ao oitavo lugar sem possibilidade de brigar. A Honda que você viu no final de 2021 não é a Honda que, inclusive desses 12 players aí, aqueles que têm as maiores dúvidas sobre si, mas que nesse universo de dúvidas, você tem as maiores possibilidades de crescimento. Você tem a Honda, você tem as francesas. E em menor impacto quanto ao que já tem, a própria Toyota. Porque no grupo das três grandes, vamos lá, qual é a situação de momento? A Fiat lidera, a Chevrolet, que é assim, o momento já não é mais a Volkswagen em segundo, é a Chevrolet. Em segundo, em alguns momentos, brigando com a Fiat. E em terceiro lugar, a marca de origem alemã. se você considerar que a mais imbecil das ideias da Volkswagen, que seria remar no Oceano Brasil sem um remo chamado Gol, parece que, aos poucos, o balãozinho de ensaio, os caras pensam que eu sou idiota. não tenho, acredito que não tenha cara, ou talvez tenha, não sei. Mas os caras acharam que pessoas que levam essa brincadeira a sério podiam acreditar nisso e de uma maneira apressadíssima, só rindo. Eu acredito sim, e quanto a isso, não há nada de errado, muito que pelo contrário, que o nome Gol seja aproveitado num novo veículo a partir do ano que vem, ou atrasos na indústria brasileira são mais do que naturais, e alguns deles atrasos gigantescos. Mas pode ser que fique para um outro ano, mas de qualquer maneira haverá um Volkswagen à venda no Brasil chamado Gol. como eles próprios admitem que isso não acontecerá em 2022. E que eu não tinha a menor dúvida disso, que isso não vai acontecer em 2022. Da maneira como foi falado, que os picaretas para caçar clique publicaram isso daí. E outra coisa que eu falo, que aí é uma questão de caráter e aí vai muito além. Você lançar uma notícia mentirosa, e quando a notícia é desmentida pelos fatos, você bancar a Cátia Cega. Não. Como se nada disso tivesse sido falado. a Vox meio que jogou a sua rede. E o resultado dessa pescaria não foi dos melhores. E quando eu escuto de maneira insistente a história do Polo Track, vai se criando mais uma lenda urbana no Brasil e se esse carro for lançado, ele será ainda mais lenda urbana. Porque esse carro não tem futuro nenhum, não tem perspectiva nenhuma o tal do Polo Track. E o Polo Track, se existisse, ele jogaria a Volkswagen muito mais para baixo do que para cima. 2022, tudo leva a crer, será mais um ano de agonia, mais um ano de fila, mais um ano de fila, e os babacas, pomposos, mentirosos, que tentam aí fazer de conta que não é com eles. Eu falei outro dia no vídeo, a gestão que terminou, está terminando da VWB, é uma gestão fracassada, meus caros. A Volkswagen não conseguiu, e aí é bizarro dizer, né, exceção feita ao T-Cross, que conseguiu ser campeão da categoria em 2020, de uma maneira bizarra, mas com o regulamento embaixo do braço, foi o crossover mais emplacado do Brasil, é fracasso atrás de fracasso nas categorias que a marca tenta se miscuir, e tenta se apresentar como um produto acima do bem e do mal, sabe, aquelas loucuras. então, se nada de muito excepcional continuar acontecendo, no caso da Chevrolet, um ano de problemas produtivos não seria mais novidade, mas salvo se algo de extraordinário acontecer, não vai dar para a Volkswagen chegar nem perto. No caso da Fiat, existe um grande que aí que precisa ser devidamente acomodado. O lançamento de um carro como o Pulse, ele é um terremoto dentro de uma categoria, e mesmo dentro de uma marca que veio liderando o mercado com folga no ano passado. O Pulse, ele tem potencial destrutivo em muitas frentes, inclusive dentro da própria Fiat. A primeira vítima do Pulse é o Uno que finalmente deixa de ser produzido, mas dentro de um cenário de uma super oferta, de hatches, de um hatch que foi criado para ser campeão e não conseguiu, e eu honestamente acredito que a chance que o Argo teve em 2021, ele não vai ter outra tão cedo, para não dizer que nunca mais ele vai ter, a Fiat depende de como o Pulse passados mais uns três meses, lá para abril ou maio, a gente vai poder, se eu falar sobre isso, você vai se lembrar do vídeo de hoje, lá para abril ou maio, nós vamos ter condição de avaliar o que aconteceu no portfólio da Fiat, quais foram os grandes prejudicados na concorrência com a chegada desse crossover da marca italiana, eu não sei, mas aparentemente e é claro que pegou também um período de dificuldades produtivas que nem se imaginava mais que a Fiat fosse passar no Brasil, mas o Pulse ele parece ter uma largada boa, ok, mas abaixo daquilo que se esperava, né, pô, um Fiat com essa precificação nesse segmento era para emplacar mais, então, se lá para abril ou maio a condição do Pulse for fora do top 10 e qual foi a consequência e o prejuízo dentro do número de vendas do Mobi do Argo de Companhia Limitada da Estrada por que não a gente pode ter aí uma disputa pelo primeiro lugar então considerando que a Chevrolet não tem no segmento do alto volume ah, os caras vão vão lançar elétrico gente é o mesmo raciocínio é o mesmo raciocínio não há volume suficiente para impactar o equilíbrio das forças entre elas lança um carro que vende razoável numa versão elétrica não é o bastante para ameaçar a Fiat o Pulse sendo um grandíssimo sucesso será mais um ano de liderança folgada ele sendo o que ele se mostrou nessa largada vamos dizer assim podemos ter aí uma briguinha acontecendo então sobre o Big 3 para mim está muito claro a trend do início do ano é uma vitória da Fiat um bicampeonato consecutivo caso o Pulse se mostre realmente vitorioso se não for e depõe muito contra uma situação como essa aí que aconteceu situação ridícula vexatória envolvendo uma nova tabela de preço aplicada para quem já havia feito uma reserva eu posso dizer para você o seguinte é por essas e outras é por essas e outras que o brasileiro criou o estigma de que certas marcas são muito superiores e eu insisto sempre em dizer se fosse do interesse que inteligentemente não é até mesmo para se manter nesse imaginário porque perderia esse imaginário as japonesas elas dominariam o mercado brasileiro de uma forma jamais vista em outro lugar do mundo que não o próprio Japão então esse tipo de postura é nociva é prejudicial é danosa a imagem da marca de repente parece que não mas passado aquele calor aquele bafo inicial pode ser que o consumidor Fiat se aborreça que um bom número de consumidores Fiat se aborreça de tal forma que procure abrigo na concorrência e não volte para Fiat nunca mais isso é sempre o pior dos cenários para uma empresa quando o seu cliente não apenas perde a paciência como ele se decide por um concorrente e não volta nunca mais vamos aguardar mas a lógica é Fiat Chevrolet Volkswagen nessa ordem considerando que não há nenhum nenhuma bomba nenhuma bala de prata como possa dizer o outro capaz de alterar o equilíbrio reestabelecido agora no fim do ano com a volta da Chevrolet ela vai brigar em alguns momentos ela pode até se colocar à frente mas no volume na questão da ocupação do primeiro lugar a Fiat começa o ano como destacada favorita mas as suas próprias cagadas podem atrapalhar tudo isso daí o dano num país lixo como esse o dano não é tão grande mas se fosse um país realmente de pessoas normais equilibradas e críticas posturas como essa seriam suficientes para devastar o carro devastar porque demorar o que demorou para lançar um crossover lançar e ter problemas desse tipo e um êxodo de consumidores pode fechar o caixão a disputa entre Hyundai e Toyota Hyundai tem um problema você pode fazer drinking game na tua casa a hora que você quiser com o drink que você quiser mas cara as limitações da fábrica da Hyundai em Piracicaba somados com o apetite da Toyota em se consolidar como quarta força numérica mas que aí entre as 10 mais praticamente isolada como top of mind de reputação perante o consumidor e isso porque a Toyota se permitiu navegar em águas turbulentas dos segmentos de entrada por essas razões e não outra em específico a Hyundai continua presa ao grupo caoa no que diz respeito aos seus importados não sei tenho curiosidade não sei não frequento esse jet set para saber mas confesso que seria muito interessante saber-se com a nova direção por assim dizer na caoa share local se não caberia um argumento às vezes até uma molhadinha de mão para poder trazer os carros mais sofisticados lá de fora com o tempo a participação dos carros vendidos baicaoa no portfólio da Hyundai foi diminuindo a níveis assustadoramente baixos você olha aí 1% 2% de um universo de 17 18 mil carros por mês é um índice muito baixo é algo que fica muito aquém daquilo que se espera e a Toyota lá em Sorocaba produzindo 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 tem tudo para tem tudo para cadê meu pendrive tem tudo para assumir a quarta colocação isso é o lógico isso é o que tudo nos leva a acreditar que aconteça vai acontecer em janeiro de 2023 a gente conversa mas a lógica é que a Toyota assuma definitivamente a quarta posição e se a Hyundai não fizer nenhum ajuste voltado para aumentar a sua capacidade até por impossibilidade numérica o quarto lugar vai ficar muito bem definido e acho que dada a realidade do Brasil apesar de tudo apesar de discutirmos até com intensidade muita coisa sobre a Toyota sobre os carros da Toyota local mas acho que com grande mérito assumiria um quarto lugar e só abandonaria se não optasse por aumentar sua capacidade produtiva nessa tela nós temos marcas claramente em momentos distintos em estados anímicos muito diferentes uma e a outra a marca aspiracional número um do Brasil que é a Jeep não é a Honda não é a Toyota é a Jeep a mais aspiracional é a Jeep mas as japonesas generalistas nesse país não que a Jeep não seja também mas as marcas japonesas generalistas aqui desfrutam de uma reputação extraordinária a Renault vem num viés de queda que pode ser muito agravado se bem que a Renault pode estar usando aí uma uma ferramenta retórica né quando diz que busca lugar degraus acima dos que ocupa atualmente no meu modo de ver ela dá um tiro no pé gigantesco porque no imaginário do consumidor a Renault é isso e isso também é o que muitas pessoas dentro da Volkswagen nunca compreenderam né que para pagar determinados valores e mesmo se a pessoa quiser permanecer no segmento de marcas alemãs pessoa vai comprar e ainda que se mantenha dentro do grupo VW pessoa vai de Audi né então a Renault tentar um lugar acima eu acho uma perda de tempo você tentar mudar o perfil do seu consumidor que não me parece algo muito plausível quero lembrar também que vender carro é uma coisa vender no volume nas versões desejadas é outra coisa completamente diferente a Renault pode querer vender carro na faixa de 300 mil reais e não vou dizer que não venda vou dizer que não vai vender o suficiente para compensar certo então essa postura polêmica discutível para não dizer burra pode levar a Renault de vez para o buraco porque depois de uma temporada como a que terminou a marca precisa de uma injeção de ânimo tanto que no final de ano acabou caindo um pouco a ficha e o volume do bizarro Kwid foi bastante expressivo a Jeep por sua vez tem agora seu terceiro produto de volume o Commander e diferente do que às vezes se poderia presumir vem sendo um sucesso um sucesso muito grande vendendo mais do que carros menores na tradição que a Jeep construiu de ser um fenômeno em vendas usa uma estratégia comercial agressiva e a meu ver inteligente porém a Jeep não tem volume capaz e não há consumidores em volume suficiente capaz de impedir uma Renault de repente se for o caso de tomar o seu lugar à frente então não vejo possibilidades da Jeep brigar acima do sexto lugar e há uma perspectiva muito grande de que a Renault feitos alguns ajustes e tudo dependendo do que a direção resolver a Renault pode voltar a ser numericamente uma marca muito maior do que é hoje no Brasil a Honda tem a carta tem o Coringa guardado na manga já não é mais guardado na manga já está sobre a mesa que é o novo City City que era um dos carros mais pissa fria do mercado nacional lançado agora em 2022 com uma inédita versão hatch que vem em substituição ao fit e uma versão sedã com algumas melhorias barra perfumarias como é típico e pródigo na marca Honda é curta e grosseiramente é um salto incomum que a Honda dá no mercado brasileiro marcas de origem japonesa uma sociedade caracterizada pelo equilíbrio pela razão à frente da emoção a verdade é que neste país se o resultado comercial da nova geração de City hatch e City sedã se isso não for bem sucedido a Honda do Brasil fatalmente vai se tornar nós já temos a Ford em Port aí nós teríamos a Honda em Port porque se o City não emplacar considerando os carros que ele substitui porque na verdade ele substitui nós temos aí Fit o próprio City sedã e o Civic são dois carros que vem em substituição a três carros troca a sua própria geração substitui um ícone que já não era mais nem de longe o que já tinha sido no passado mas substitui um ícone arrisca tirando dois ícones na verdade porque Fit e City carregaram a Honda nas costas nesse país por muito tempo e agora eles estão fora da jogada se o City não for bem sucedido um abraço para a Honda Brasil aí tenho certeza que os caras vão tirar completamente e é ainda preciso aguardar um pouco mais mas dada também a sede por dinheiro que a Honda tem não sei não podemos ao mesmo tempo em que ela pode com a sua capacidade produtiva reduzida a Honda não tem por exemplo condição de ser quinta sexta colocada mas pode ser uma sétima com folga repassando a Jeep que a deixou falando sozinha lá em 2019 e a Nissan meus caros a Nissan é o seguinte se a estratégia adotada pela Nissan no Brasil fosse em outro país eu poderia dar muito crédito e considerar muito inteligente como é no Brasil a opção por um tipo de carro que no meu modo de ver não vai se tornar paradigma tão cedo é um risco a Nissan já paga o preço por isso e se houver qualquer probleminha o Kicks o Kits é aquele carro que pra Nissan do Brasil é fundamental e sem ele e com esses carros que não emplacam volume o próprio Versa se mostrou um fracasso é complicado a situação da Nissan essas duas marcas podem ter grandes mudanças pra melhor ou pra pior dentro de pouco tempo e pra gente terminar meus queridos pra não ficar um vídeo muito extenso uma análise exageradamente longa olha como é o destino olha como as coisas mudam a vida muda a vida é algo que está em constante movimento antes um ano atrás antes da Ford levantar acampamento do Brasil não havia grandes perspectivas pra que a Chery assumisse o décimo lugar inclusive a gente pontuava que o décimo que era a Nissan era algo até viável dentro de dois ou três anos mas que daí pra frente não era mais possível a Ford abandona a disputa na prática a disputa de volume passa a ser um importador de produtos mais sofisticados e deixa de presente o décimo lugar pra Chery ela entra nessas condições ela termina o ano muito bem ela por ser uma montadora de origem chinesa e sobre a qual acertadamente restam muitas suspeitas e desconfianças a Chery conquista dois por cento do mercado nacional ainda que num ano bagunçado onde grande parte das rivais teve que lidar com situações infernais o ano inteirinho mas pra 2022 eu diria pra você o seguinte se Peugeot e Citroën vierem com novos produtos de peso que vão vender bastante é meio que água morro abaixo a Chery perder o décimo lugar que herdou a verdade é essa herdou da Ford quando essa anunciou o fim da produção do Brasil nós podemos ter essa uma das principais e mais divertidas brigas do mercado brasileiro em 2022 e é tão legal essa coisa de destino que com os dados do levantamento até o dia 7 exatamente Peugeot e Citroën entravam no top 10 estavam no top 10 Nissan e Chery saiam do grupo da elite dos 10 mais do mercado brasileiro e o segredo não existe é trazer produtos de volume no caso da Peugeot que o 208 seja ainda melhor aceito agora com o guarda-chuva da Estelantes tudo ficou mais fácil e por aí pode acontecer então meu palpite meu palpite despretensioso que eu vou errar é o seguinte pra gente terminar o programa número 1 Fiat número 2 Chevrolet número 3 Volkswagen número 4 Toyota número 5 Hyundai número 6 Renault ainda acredito bora apostar na Jeep é inteligente pra caramba nesse momento mas acho que a Renault numericamente consegue se recuperar Jeep em sétimo não sei se o Honda City vai ter volume suficiente pra Rivera ter isso daí ainda há uma distância significativa entre as duas então a Honda ficando em oitavo a Peugeot em nono e com o C3 a Citroën em décimo lugar nessa primeira aposta caô a Xeri fora do grupo das 10 mais é isso meus caros e você qual é a sua sequência do palpite nesse momento vai ter alguma zebra aí vamos aguardar obrigado pela audiência de todos pelo carinho feliz por cumprir essa semana inaugural esse conteúdo que é o mais chamativo e a gente se vê no próximo programa até lá